Olá queridos, canal Apocalipse, final dos tempos, 28 de março de 2021 e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne Atos 2,17 e ele tem derramado, queridos ele tem trabalhado, porque a minha pastinha já está cheia lá de novo é muita coisa, muitas experiências que os irmãos estão tendo e estão compartilhando e eu agradeço por cada relato, por cada comentário que os irmãos estão deixando e estão ajudando a edificar a noiva, a preparar a noiva para esse grande encontro e antes de prosseguir, vamos ao like missionário ajude esse vídeo a alcançar uma outra noiva e noiva somos todos nós homens e mulheres que estão aguardando pela vinda do rei amado, do senhor, do salvador do nosso Yeshua Ramachia e a primeira experiência da irmã Vitória Santos ela teve uma experiência com perfume e ela diz assim irmã, Jesus tem um perfume maravilhoso de mirra creio que foi em 2005 fui congregar muito atribulada com provas, lutas muita coriza, meu nariz pingava não sentia cheiro de nada meu espírito clamava por Jesus de repente, quando Jesus passou por mim suas vestes passaram no meu rosto como um lençol eu senti o aroma maravilhoso de mirra eu pensei, foi Jesus que passou aqui imagino eu que ela devia estar com os olhos fechados Jesus usando o servo do púlpito disse minha serva você já conhecia minha voz agora conhece também o meu cheiro eu estava em pé encostada nas costas do último banco de tão cansada era impossível alguém passar mas Jesus é espírito e passou e curou a sinusite olha irmãos quanta experiência então, além dela sentir como se fosse um lençol a roupa dele passando ela ainda sentiu o cheiro do perfume foi curada e Deus ainda usou quem estava no púlpito dizendo minha serva você já conhecia minha voz agora conhece também o meu cheiro essas experiências irmão só me dá vontade de estar mais perto de Deus de ter um relacionamento mais profundo para eu vivenciar isso também eu não sei se é isso que você sente mas a cada experiência eu sinto esse desejo Senhor eu quero vivenciar uma sim eu quero vivenciar uma outra sim também Senhor é isso que eu sinto no meu coração a próxima é da irmã Cybele do canal Levando Crianças a Jesus e ela diz assim a paz irmã Gisele acordei hoje dia 28 de março me lembrando apenas da última parte do meu sonho e vim contar para vocês eu estava no céu diante de Jesus e dizia te dou graças Senhor por ter nos buscado o detalhe é que eu estava com uma cambucinha de sopa japonesa na mão ele sabe como nos agradar porque comida japonesa é a comida que eu amo lá no céu nós vamos viver esse nível de amor e cuidado de Jesus que nos conhece muito bem e vamos poder comer o que mais gostamos ai irmã imagino a alegria que deve ter acordado mais uma vez né porque estar com Jesus já é um grande presente ainda mais comendo uma comida que gosta e nós vamos poder vivenciar isso e a irmã Sibeli mal tinha chegado no céu e já estava comendo comida japonesa olha que presente né e é isso queridos aqui por vezes a gente até ganha um presente pode ser que não goste mas lá lá nós não vamos passar por isso porque o Senhor conhece os nossos gostos e Ele vai dar exatamente aquilo que gostamos então a próxima experiência da irmã Arquisa Andrade e ela diz assim eu creio hoje dia 27 sonhei que falava com uma idosa e dizia que o Senhor Jesus estava voltando estava vindo e eu falava também em línguas estranhas e eu tinha que cortar a bainha do meu vestido que era muito comprido era muito lindo e simples de tecidos finos e bordados de renda saí daquele lugar me despedia das irmãs e eram da antiga igreja que eu frequentei e atravessei a rua seguindo para o ponto de ônibus que me levaria para casa a paz de Deus vos abençoe muitíssimo Jesus está voltando é uma série de coisas aqui irmãos que ela vivenciou aqui ela está avisando para uma senhora que Jesus está voltando depois ela fala em línguas isso implica assim uma situação de busca né de momento com Deus depois ela conserta aqui o vestido ou seja cuidando das vestes logo depois ela se despede de irmãs vai para o ponto do ônibus que é um simbolismo do arrebatamento tudo isso aqui né tem a ver com essa questão mesmo da nossa preparação são vários detalhes que nos arremetem ao arrebatamento da igreja a próxima experiência da irmã Bia Maria e ela diz assim esta noite sonhei que estava de partida havia muita pressa e urgência para não perder o avião já tive vários sonhos assim com ônibus trem avião e navio o tempo acabou maranata maranata mesmo senhor então aqui a irmã estava com pressa porque estava já de partida vem mesmo senhor Jesus e a próxima experiência é do irmão Alisson Santos que teve um sonho pelo jeito curtinho mas deve ter gerado muita alegria bom dia hoje eu sonho com anjos tocando trombeta olha irmãos além de ouvir a trombeta também via os anjos aquela visão clássica e é isso aí queridos o senhor continua presenteando os seus filhos com sonhos visões revelações experiências de audição permaneça buscando e ele vai lhe presentear também mas a meia noite ouviu-se um grito eis o noivo sai-lhe ao seu encontro Mateus 25 verso 6 muito obrigada por você ter vindo até aqui deixe o seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo que Deus nos abençoe abençoe abençoe